Hum, vou falar café solúvel. Matilda, Saraguandras… Não! Ele alega. A gente consegue fazer uma sobremesa gostosa, fácil e saudável com café solúvel, e fica uma delícia. Vem comigo. É uma receita bem prática, bate-bola eu não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Pega o café solúvel, coloco um pouquinho aqui, tá? Gêêêêêlo. Hum, hum, hum. A gente que eu vou utilizar, o X, é o zero lá, aquilo. Tose. Espirradinha, né? Espirrada, né? Não, vai dar diferença não. E agora a gente vai… Têêêêêêêêê… E agora que a gente… E agora que a gente tá no tema da Barbie, a gente vai jogar um coranó… Dúúúú! Fingindo com o que eu tava botando corante. Tá vindo, hein? Catele, seu nome, Ana? Aí a gente vai pegando elas, ó. Vamos pegar dessa parte aqui, ó, que tá bem rosa. Aqui a gente faz um mármore, ó. Um pouquinho dela. Leite, gente. Zero lá aqui. Tosa-las, tá? E aí, pra deixar ele mais bonitinho, o que a gente vai fazer? Vou colocar assim pra fora, só pra ficar bonito, tá? Ai! Opa! Sobremesa pronta, tá? Ai, que bonita! Estou comendo a minha sobremesinha com o meu sanduíche da Barbie. Vamos provar aqui, hein? Essa sobremesa, você come ela com colher e com leite que tem no fundo, né? Deixa eu ver. Hum! Cara, que delícia. Essa sobremesa, junto com esse lanche da Barbie, está simplesmente... É! O microfone tá lá do outro lado. Deu eco no microfone. Desculpa, São Antônio. Foto urneira. Excelente! Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Pra quem não viu a receita do meu lanchinho, está... Provavelmente eu já vou ter postado. É isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Fui!